Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo do canal Geomilitar BR e hoje uma boa notícia para a Marinha do Brasil. Mas antes da gente falar sobre isso, eu peço você, por favor, deixa seu like. Também se inscreva no canal se não for inscrito e lembre, ative o sinos na notificação, pois assim você recebe todos os vídeos. Além, se você deseja ajudar esse canal de alguma forma, a chave Pix está no link da descrição e o botão do Valeu está ali na página inicial de likes do YouTube. Então vamos lá ao que interessa. O submarino da classe Riachuelo, um submarino S-40 Nacional, foi enfim terminada sua construção e será entregue amanhã, no dia 1º de setembro de 2022, para a Marinha do Brasil e será apresentado às armas da Marinha em uma cerimônia no estado do Rio de Janeiro. O submarino da classe Riachuelo é de proporção diesel elétrica e faz parte do programa de construção ProSub, uma parceria entre empresas brasileiras, a Marinha do Brasil e também empresas do setor de tecnologia francês. Nesse programa também prevê a construção de outros submarinos convencionais e de um submarino de proporção nuclear. Esse, sim, o mais importante e encabeçará aí a armada da Marinha do Brasil e todos os outros submarinos construídos aqui em território nacional. Mas é um grande marco, pois esse submarino é o primeiro construído aqui na América do Sul e com a tecnologia de ponta. Sendo assim, a Marinha do Brasil passa agora a operar o seu primeiro submarino fabricado aqui no Brasil pelo programa ProSub e com a proporção diesel elétrica. Logo, esperamos também que o submarino de proporção nuclear também esteja pronto e que todas as transferências de tecnologia sejam passadas para o Brasil, assim como consta em contrato. Então, é uma boa notícia de toda forma, é mais um meio de defesa e também de vigilância da nossa Amazônia Azul e um modo de dissuasão para as forças armadas brasileiras em geral. Logo, em um próximo vídeo, falaremos das possíveis armas que vão compor o poder bélico desse maravilhoso submarino brasileiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho